Nome é um troço complicado, né? Vejam só, hoje eu tô no estúdio, super chiquetoso, aqui na Zona Sul de São Paulo. Olha o cenário que os caras montaram aqui, dava pra escolher entre São Paulo, Bahia. Escolhi a Bahia, né? Afinal de contas, tô afim de viajar, nem quero mais sair daqui. Os caras colocaram ali meu logo ali atrás, tá super chique, porque hoje eu vim mostrar pra vocês a nova Ford Maverick. Nova é isso aí. Não é aquela Ford Maverick que você tá pensando, com o pesão esportivo, que fazia sucesso entre os jovens na década de 70. Também não é aquele SUV compacto que foi vendido na Europa com esse mesmo nome, Ford Maverick, de 1993 a 2007. A Ford Maverick de 2021, de agora, aliás, de 2022, é essa aqui, ó, é uma picape de uns 5 metros de comprimento que vai ser vendida aqui no Brasil no primeiro trimestre de 2022. Tá certo que o nome é Ford, mas acho que faltou um pouquinho de criatividade da Ford aí, né? Eu vim aqui pra conhecer essa novidade e também pra mostrar pra vocês. Vamos lá! Por enquanto, ela vem em versão única, Lariat FX4, equipada com motor 2.0 EcoBoost, que é o mesmo que equipa o Bronco, aliás, o conjunto mecânico é o mesmo. A Ford ainda não divulgou as informações de desempenho, nem números, nem nada, mas eu acredito que vá seguir mais ou menos a mesma receita do Bronco. Lá ele tem 240 cavalos e 38 kg de torque, acoplado com um câmbio automático de 8 velocidades. O que a Ford estava me dizendo aqui agora é que o diferencial dessa picapinha é que ela vai ter um desempenho bom no off-road, mas também vai surpreender pra quem usa essa picape na cidade. Se eles utilizarem a mesma receita que usaram no Bronco, isso vai acontecer, porque a Bronco empurra muito na cidade, me surpreendeu muito no desempenho. E a gente tá falando de um carro que vem numa configuração de monobloco, não é uma carroceria sob chassi, como nas picapes, como, por exemplo, na Ranger. Então, tem tudo pra ter esse handling que a gente gosta na cidade. Além disso, a Ford também não falou, mas a gente deu uma olhadinha aqui embaixo pra conferir. Vem com uma suspensão independente na traseira, multi-link, aqui na dianteira, McPherson. Ela vem equipada com freios a disco nas quatro rodas, o que torna essa picape mais refinada. Tração integral permanente, como, por exemplo, na Volkswagen Amarok, você não tem que acionar nenhum botão lá dentro pra que ela tenha essa tração integral. O tempo inteiro já tá valendo, isso deixa também o carro mais na mão. Aquela utiliza rodas Aro 17, sempre nessa configuração aqui e em preto. Os pneus são Pirelli Scorpion ATR nas medidas 22565. Bom, aqui nesse estúdio nós temos três versões da Maverick. Essa que tá com alguns acessórios e depois outras duas que eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui, ela tá com um estribo da Keiko, feito aqui no Brasil. E quando eu entrei aqui no estúdio e eu olhei essas picapes, eu tava imaginando pela foto que fosse um baita carro, né? Eu sabia que era uma proposta de uma picape mais urbana, mas pela foto ela parece muito grande, até por esse visual super americano, quadradona e tal. Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, encolheram a picape, porque ela parece muito menor. E essa, já que tá com esse estribo, parece que ela tá mais rebaixada. É uma picape que eu acho que a galera vai explorar muito a linha de acessórios. A Ford tá fazendo isso. Essa aqui, além do estribo, também tem um Santo Antônio. Tem até a inscrição aqui, ó, Maverick. E agora vamos ver a caçamba. Bom, essa caçamba, acho que as marcas, elas estão explorando essa inscrição na própria tampa da caçamba. E aqui não é diferente. A picape da Hyundai fez isso, que tá lá no Salão de Los Angeles. Uma inscrição bem grande aqui com o nome da picape. A Maverick também tá explorando isso. Ó. Essa tá com um acessório, que é um amortecedorzinho aqui no canto, que dá uma segurada. A Ford não me falou qual é a capacidade de carga. Eu andei dando uma pesquisada. Eu acho que é em torno de 700 quilos. Mas o mais legal são os acessórios que ela traz. Aqui, a gente tem um protetor de caçamba, que é muito bom. Essas caixas são gringas, tá? Acessórios. Muito legal. Você pode guardar e proteger da chuva, proteger da poeira. Guardar o que você quiser. Comida, cerveja. Enfim, tem chave, roupa. Além disso, dá pra ajustar aqui a altura que você quer que a tampa fique, ó. Só puxar um pininho. Dá pra prender aqui. Ela fica um pouquinho mais pra cima. Se você quiser, dá pra prender assim também. Tem alguns jeitos aí de tornar essa altura da tampa um pouquinho mais versátil. Enfim, dependendo do uso que você estiver fazendo. Aqui, temos uma capota marítima com acionamento elétrico, por um botãozinho. E o mais legal é que ela já vem preparada pra instalação da carreta, com a parte de iluminação e o reboque. Muito legal isso aqui, ó. Não precisa fazer alteração nenhuma, já vem pronta. Agora, vamos lá pra dentro dar uma olhadinha. Bom, e aqui dentro da Maverick, o que me chamou a atenção, em primeiro lugar, foi o desenho das portas. Ó, que legal. Uma porta super diferente, mistura algumas padronagens diferentes de plástico, mas também tem uma parte acolchoada, uma cor diferente, num cobre com parafusos aparentes, bem legal. Tapete emborrachado, outra coisa que eu gosto muito pra carros, que tem uma pegada mais off-road. E olha isso aqui, que legal. Ela tem um espaço sob o banco, eu nem preciso ficar segurando, vocês viram que eu acionei super fácil. É um espaço bem generoso, onde eu posso guardar o que eu bem entender. E aqui dentro, eu vou pegar pra mostrar pra vocês, uma das peças que tem aqui. Ó, que legal. Isso aqui é uma peça impressa numa impressora 3D. E a Ford disponibiliza o link pra que você que tenha uma impressora 3D, não sei quem são essas pessoas que tem impressora 3D aqui no Brasil, algumas tem, e podem imprimir seus acessórios. Ó, isso aqui, por exemplo, é um porta-copos. Legal, né? De repente você cria um acessório muito louco aí, que você precise e goste. Divertido. Aqui tem uma entrada USB e uma entrada USB-C. Mais porta-copos aqui. Dois tons em couro, banco bem confortável e o espaço bem generoso pra cabeça, principalmente. O banco tá ajustado pra mim, eu tenho uns 70 de altura, então ó, sobra. A gente vai bem confortável aqui. Além disso, tem uma janelinha pra quem vai atrás, que ela é em vidro e o acionamento é feito ali pela frente, falando em frente. Vamos lá. Bom, a minha primeira crítica não vai pra Maverick, mas vai pra quem põe estribo em carro baixo. Gente, pelo amor de Deus, carro já é baixo? Não me põe um estribo, que já sai, já enrosca a perna aqui, não tem a menor funcionalidade estribo em carro baixo, além do visual, né? Se você quer o carro mais baixo, já rebaixa logo o carro, mas não põe esses negócios aqui. Pronto, falei. Agora vamos falar do interior. Muito conforto aqui dentro, adorei a posição de banco, volante multifuncional. Aqui dentro a gente tem um seletor giratório do câmbio. Uma coisa que eu gostei... Ai, peraí que eu já perdi o celular aqui. Ó, tem um apoio pro celular. Uma coisa boba, né? Que ninguém pensa, mas toda hora a gente tá precisando, sei lá, olhar o Waze ou quer olhar alguma coisa aqui no celular e não na central. Agora tem um apoio. Esse outro espaço aqui, provavelmente lá fora, ele é um carregamento por indução. Aqui ainda não tem disponível. Aquele acionamento que eu falei do vidrinho ali de trás, fica aqui. Freio de estacionamento elétrico. Aqui tem vários botõezinhos. Um dos modos de condução, aqui tem cinco. Um pouquinho menos do que é oferecido no Bronco, que tem uma pegada mais off-road que esse. E alguns outros aqui que a Ford ainda não nos explicou. Alguns são comuns, que a gente sabe, que é o acionamento do Star Stop, o Hill Descent Control, né? Aquele controle do carro em descida. Um belo e generoso espaço no console. Porta óculos. O carro muito bem acabado, muito bonito. Tem bastante plástico, mas eu gosto muito dessa padronagem diferente aqui, com textura. Dá uma pegada de um acabamento bem mais refinado. Ar-condicionado digital de duas zonas. O botão para ligar o carro. E o painel que mescla dois relógios analógicos com uma tela digital. Bom, agora vamos ali no estúdio do lado, que eu vou mostrar para vocês como ela sai original de fábrica. Ó, você comprar essa picape, ela vem assim. Estão dizendo aí que essa picapinha aqui é a concorrente direta da Fiat Toro. Mas eu duvido que a Ford tenha posicionamento de preço para brigar com a Toro e também que ela queira. Afinal de contas, a Ford está num outro momento aqui no Brasil, num outro patamar. Esse é um carro que dificilmente vem por menos de R$ 250 mil. Afinal de contas, ele vem no México. A Toro é feita aqui. Essa aqui é uma receita americana, num tamanho pocket condizente aí com a nossa realidade, né? É muito difícil a gente andar com uma monstrona aí no tamanho de uma F-150, por exemplo. Aqui não. Aqui a gente consegue conviver muito bem na cidade. E esse é um carro aqui para quem quer exclusividade, quer sair do mais do mesmo e tem dinheiro no bolso para gastar. Bom, é isso aí. Vamos aguardar o que a Ford vai dizer sobre esse carro no futuro. Eu vou avisando vocês lá no meu Instagram e aqui nesse canal também. Um beijo. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like. E até a próxima. Tchau. Tchau.